Música Olá Agora nesse momento nós estamos aqui na avenida Bias Fortes As nossas costas Está na Praça Raul Soares Dá pra ver um pedacinho Dela aí pelo retrovisor Mas ela está aí em outros vídeos do nosso canal E nosso destino aqui Nós vamos passar no bairro Padrastáquio Vamos até o bairro Padrastáquio Saindo aqui do centro de Belo Horizonte Então quem vem aí Avenida Amazonas Normalmente pega a rua Tupis Sai aqui Nessa entrada aqui que eu acabei de cruzar Na de baixo aliás é a Tupis Essa aqui é a Deixa eu fugir o nome Essa que eu cruzei agora E aqui nós vamos adentrar Viaduto Helena Greco O viaduto Helena Greco é muito antigo aqui Ele passa por cima da Avenida do Contorno Aí está a Avenida do Contorno E também né A Contorno está debaixo dela ali O Ribeirão Arrudas Aqui ele vai dar acesso A Avenida P do Segundo Que dá pra gente ir aí pra região da Pambulha Região do bairro Castelo O FMG E também vai dar acesso A essa região do Padrastáquio Que é o que nós vamos fazer Vou passar aqui Essa aí da frente Já é a Avenida do Vieto Segundo A esquerda ali Você vai pra região Caissara Confulha E nós vamos fazer Esse retorno aqui Pra nós entrarmos No bairro Carlos Prates Peguei aqui Entramos na Rua Padrastáquio E curiosamente A Rua Padrastáquio Ela começa aqui no final do Carlos Prates Se não me falha a memória Esse bairro aqui tem até outro nome Mais em cima que seria Carlos Prates Eu vou conferir E anoto no vídeo aí Então aqui Rua Padrastáquio É uma rua super movimentada Por muito tempo foi Um dos únicos acessos aí A região Depois do Anel de BH Que é a região do Glória Serrano Padrastáquio É o próprio Padrastáquio Jardim Laguna Seasa Aquela região ali Do centro Seria a rota mais Mais retilínea Por muito tempo Foi a única nesse sentido Hoje não Hoje já tem a Avenida Tancredo Neves Que seria a continuação Da Pedro II E também dá acesso A essa região do Alíquio de Melo E de lá Consequentemente Esses outros bairros Que eu disse E Aqui é Carlos Prates Tá gente E com certeza É Carlos Prates Também tem opção De sair de lá Dessa região Pela 040 E chegar na Tereza Cristina Bom Então vamos lá Mas ela mantém O prato É pesado São 11h50 da manhã Agora Para uma rua comum De bairro Se o fosse Seria bem tranquilo Esse horário Mas na verdade Não é Porque ela ainda é Esse importante Veio de ligação Entre bairros Então aqui Região Carlos Prates Temos problema Aqui É isso Os pontos de ônibus Fazem os coletivos Parar E isso aqui Na hora de rancho Pronto Travas A pista Toda Aí alguém pode pensar Não Então a solução É tirar as linhas De transporte coletivo Daqui Não é Embora eu falei Que tem esses outros acessos Não é tão perto E como historicamente Isso aqui já Foi assim Então já se construiu Toda uma vida Toda uma Rota Comunidades Aqui no entorno Esse prédio que a esquerda É o prédio do INSS Muitas consultas Tratamentos Eram decididos Eu não sei se está Mas é Vocês viram que eu fiz uma pequena Corrinha A direita ali E a rua Padestaque continua Aqui já é a região Aqui já é a região do Padestaque Aqui ao lado Colégio Padestaque Esse prédio verde O quarteirão na frente É a igreja do Padestaque Aí o colégio Tradicionalíssimo aqui da região Está escrito ali em cima Ao lado Lá na frente A igreja do Padestaque Padaria do Padestaque Aqui a igreja Então como eu disse Isso já se criou Aqui por exemplo É quase que um polo Central Comercial Vocês vão ver daqui pra frente Tem banco Tem supermercados Tem lojas Diversos tipos As ruas aqui Do Padestaque O Anásio superficial Não tem padrão de nomes Anterior Anterior era Castigliando Essa é Progresso Minishoppings Essa aqui é a rua Francisco Bicalho E assim vai Aí nós deixamos um pouco Esse polo comercial Aqui Mesmo assim Persiste O comércio Cresceu E aí na rua E aí na rua Pai do Padestaque Saiu da rua Pai do Padestaque Aqui A esquerda É bairro Residencial A rua de baixo 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 Pai do Padestaque E pega A rua lateral Aqui embaixo Que boa parte Dela é três pontas Mas tem outra Aqui embaixo Também A partir desse ponto Aqui Já é outra rua Que termina Lá na frente No Padestaque Mesmo Aqui A rua Pará de Minas Ah sim Pera aí A rua Padestaque Terminou lá atrás Então Pera aí Deixa eu ver Que ponto Eu confirmo Mas é um pouco Antes daquela curva Lá Esqueci desse detalhe Aqui Que parece Que é uma rua Só Mas não A rua Padestaque Terminou ali Daqui pra lá Né Desse ponto Pra cá É a rua Pará de Minas E essa rua Termina lá Na Praça São Vicente Praça São Vicente É a praça Que nós citamos Diversas vezes Aí no canal Quando estamos Falando do Anel Rodoviário E é o ponto Que eu quero Levar vocês Aí comigo Nesse vídeo Aí olha o ponto De ônibus Lotado Devido a essas Bairras Toda essa Gão de bairras Que tem aqui Depois do anel Rodoviário Praticamente Usa esse acesso O acesso Como eu disse Mais retilíneo Pra se chegar O centro BH Aqui tem uma Feira Permanente Né Feira de Hortifruti Hoje já Isso gerou mais Artesanato E tudo mais Daqui pra lá A Pará de Minas Se transforma Em duas vias Né Então quem vem Vem aqui pela Pará de Minas Entra ali do lado Posto E pega a lateral Pra sair ao centro BH Pra quem está voltando É mais fácil Né Uma rua só Praticamente E aí Nós estamos chegando Na Praça São Vicente Essa praça Hoje Ela é cortada Ao meio Tá vendo Mas tem a imagem Ainda de São Vicente Ali A direita E aí Em cima Está o anel Rodoviário O trânsito Garra muito Nesse ponto Aqui do anel Justamente por causa Disso Aqui É um funil O anel Vem em três faixas Em cima Desse viaduto São só duas Descendo ali direto A avenida Ivaí Vai sair na região Do Glória Glória, Califórnia Aqueles conjuntos lá em cima Daqui pra cá O anel do viário Continua em cima E nós vamos entrar Na região do Alípio De medo Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui No vídeo seguinte Eu vou dar a dica De como sair aqui Por dentro Lá na região Do Shopping Contagem Valeu gente Até mais Deixe seu like Aí no nosso canal Obrigado Até mais E aí Ouv cento